Ah, Paulo, que cara é essa? É verdade que você não tá mais doente, amor? Você tá me perguntando isso por quê? Alguém te falou alguma coisa? O sal? Não importa quem falou ou não falou. E eu tô te perguntando. Você tá me perguntando se eu tô doente? Você tá. Você tá doente de verdade, amor? Claro que eu tô doente de verdade. É óbvio que eu tô doente. O que? Você acha que eu tô mentindo? Amor, eu quero conversar sobre você com o seu médico. Não! Olha pra mim, amor. Amor, ei. Eu não ia conseguir viver sem você. Eu não ia suportar ficar sem você. Você mentiu pra mim, amor. Mas por quê? Eu tive medo. Eu fiquei confusa. Eu pensei que se você soubesse que eu tinha me curado, eu não ia mais me querer. Eu pensei que você ia achar que eu não precisava mais de você, entende? Mas logo você, amor, tão forte, tão corajosa, tão livre. Quando eu conheci você, quando a gente ficou junto pela primeira vez, você não queria que eu soubesse que você tava doente. Porque você detestava a ideia de alguém ficar com você por piedade. E agora você... Não tem! Mas é diferente. Eu não ligava pra nada, eu tava pouco me importando se eu ia morrer, se eu ia viver. Agora não. Depois que eu me curei, eu comecei a me pegar, as coisas que eu conquistei na minha vida. E eu tinha medo de te perder. Eu sei que eu fui egoísta. Mas eu fiz isso por amor. Mas quem foi que disse que você ia me perder, amor? Mas que eu soube que a preta se separou do Felipe, eu tive medo. Você e a preta... Eu vi o jeito que você olhou pra ela. É a preta que você quer, é a preta que você sempre amou. Amor, amor. Vai embora daqui. Eu não quero deixar você, amor. A gente já passou coisa muito importante junto. Eu não quero. Vai embora, Paco. Você me chamou de Paco. É esse o seu nome? Você é o Paco, você nunca deixou de ser. Você tentou ser um outro homem, mas não conseguiu. Até tentou amar uma outra mulher, fazer uma outra vida. Mas nada disso é verdade. A vida do Apolo é uma mentira, e eu faço parte dessa mentira. Eu não aguento mais, não dá mais pra fingir. Vai embora. Vamos nos separar desse jeito. Vai embora, Paco. Por favor. Por favor. E aí E aí Rai, você se sente tão à vontade aqui, né? Germana, eu acho que ele queria ter uma família grande, casa cheia de gente. Preta, você acha mesmo que não dá pra morar conosco? Não, Germana, eu fico até encabulada de dizer, mas aqui, aqui eu não consigo me sentir em casa, sabe? Aliás, de uns tempos pra cá, parece que eu perdi completamente o chão. Tô me sentindo um barco, sem rumo, longe da terra e sem nenhum porto à vista. Tá tão difícil assim, Germana? Tá muito difícil, Germana. Eu me sentindo desse jeito e ainda tendo que cruzar o tempo inteiro com o Apolo. Ai, sabe o que eu queria? Eu queria ficar longe dele, sabe? Não ter que ficar passando por ele o tempo inteiro e tendo que fingir. Quer dizer que você está muito apaixonada pelo Apolo mesmo. Parece que sim, né? Tchau.